Em campo, essa Copa América começou no Peru. 13 mil perus. Mas o que mais atrapalha o torcedor brasileiro nessa Copa América é mesmo o... Não vai ter condições. Eu e minha... Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Toronto. O presidente Jair Bolsonaro, sancionaram, sancionou, sancionaram Brasil, zará, zá Claro que lembro, lembro muito bem os golpes, né? Como é que eu posso esquecer disso, é? O presidente Jair Bolsonaro, sancionou, sancionou